Olá, queridos Graça e Paz! Somos seres pensantes. Que bom, né? Aliás, esta é uma das nossas características que nos classifica como seres humanos, homo sapiens. Sabedoria é um dos atributos comunicáveis de Deus e que herdamos ao sermos feitos à imagem e semelhança dele. Pensar nos faz questionar. Questionamos tudo que nos cerca, por dentro e por fora. Ou seja, nosso interior, sentimentos, emoções, pensamentos e também o nosso exterior, as coisas, pessoas, situações, relacionamentos, etc. E é por isso que temos forte tendência de perguntar, por que isso está me acontecendo? Por que Deus permite isso? Por que eu tenho que passar por isso? E é comum passarmos por tempos difíceis. Estamos todos, no meio de um tempo desses, o mundo todo sofrendo uma pandemia terrível. A Bíblia diz que seria assim. São os nossos espinhos na carne. Não há na Bíblia nenhuma promessa de não sermos atribulados. Ao contrário, o apóstolo Paulo, por exemplo, fala do seu espinho na carne. Que, aliás, ele chamou de mensageiro de Satanás. Só que, em seguida, ele diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Em outra versão, minha graça te basta. E nós podemos lembrar também da história de José, um dos filhos de Jacó. que, antes de ser coroado como homem de confiança do faraó, como governador do Egito, ele foi maltratado, espizinhado e até vendido por seus próprios irmãos. Aquele foi um tempo de sofrimento maravilhoso. E, se não tivesse acontecido daquele jeito, o resto da história também teria sido diferente. Todas as tribos, seus irmãos, as tribos de Israel, o povo de Deus, todos foram ajudados para não dizer salvos por José. O próprio José fala desse sofrimento maravilhoso em Gênesis, capítulo 45, versículo 5, assim. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos irmãos, se você se sente atribulado por aí, qualquer que seja a natureza do seu pesar, pense que Deus pode estar te moldando, te aperfeiçoando, gerando em você um caráter aprovado, como dizem as Escrituras, para dias melhores. A certeza que temos é, Deus não nos abandona nunca. Dias difíceis hoje, dias de bênçãos amanhã. Vamos orar. Deus, Pai e Todo-Poderoso Senhor, te louvamos por seu amor e por sua graça sobre nós. Nesta oração, quero te pedir, conforme nos ensina a tua palavra, coloque em nós o entendimento de que a nossa tribulação produz perseverança e depois um caráter aprovado e, por fim, produz esperança. Nós oramos assim, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.